Disseram pra você que você não vai conseguir Disseram pra você que o Senhor te esqueceu Disseram pra você que tudo estava perdido Apostaram na tua derrota, prepararam até armadilhas Tudo só pra ver teu fim Mas foi nessa hora que o teu Deus se levantou Pra te entregar o troféu da vitória Ninguém pode matar, nem parar ou calar Um profeta do Senhor Mesmo estando em um calabouço Ou na cova com leões famintos O Senhor está com ele Se lhes jogarem na prisão O meu Deus entre em ação Envia anjos e quebra as cadeias Pra te dar vitória O meu Deus faz de tudo Para o sol e para o mundo Quebra as cadeias, derruba as muralhas Ele é o dono de todo poder Ele é o dono de todo poder Entrou na guerra por você Só pra te fazer vencer Pra te dar vitória O meu Deus faz de tudo Para o sol e para o mundo Quebra as cadeias, derruba as muralhas Ele é o dono de todo poder Ele é o dono de todo poder Entrou na guerra por você Só pra te fazer vencer Ninguém pode matar Nem parar ou calar Um profeta do Senhor Mesmo estando em um calabouço Ou na cova com leões famintos O Senhor está com ele Se lhes jogarem na prisão O meu Deus entre em ação Envia anjos e quebra as cadeias Pra te dar vitória O meu Deus faz de tudo Para o sol e para o mundo Quebra as cadeias, derruba as muralhas Ele é o dono de todo poder Entrou na guerra por você 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 Só pra te fazer vencer 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 Hoje o céu vai se abrir pra você As causas impossíveis, Deus vai resolver Ele é advogado fiel, tudo meu Deus pode fazer Ele é forte, ele é tremendo, é Jeová Jire Quando ele fala faz o chão tremer, quando ele ordena tem que obedecer Cadeias de ferro ele faz derreter, quebra arco e corta lança Tempestade ele faz bonança Deus abre porta, decreta vitória, exalta o pequeno Quando chega a hora, quando ele fala o inferno se abala E as muralhas caem por terra agora Entra na guerra hoje por você, gigante cai por terra pelo seu poder Deus vai mostrar que ele é tremendo e não tem limite Com seu poder Quando ele fala faz o chão tremer, quando ele ordena tem que obedecer Cadeias de ferro ele faz derreter, quebra arco e corta lança Tempestade ele faz bonança Deus abre porta, decreta vitória, exalta o pequeno quando chega a hora Quando ele fala o inferno se abala e as muralhas caem por terra agora Entra na guerra hoje por você, gigante cai por terra pelo seu poder Deus vai mostrar que ele é tremendo e não tem limites Deus vai mostrar que ele é tremendo e não tem limite Deus vai mostrar que ele é tremendo e não tem limite com seu poder Deus abre porta, decreta vitória, exalta o pequeno quando chega a hora Quando ele fala o inferno se abala e as muralhas caem por terra agora Entra na guerra hoje por você, gigante cai por terra pelo seu poder Deus vai mostrar que ele é tremendo e não tem limite com seu poder Deus abre porta, Deus abre porta, Deus abre porta Deus abre porta, Deus abre porta, Deus abre porta Deus abre porta pra você Filho, só eu sei o que Tu tens passado Toda tua dor Tenho acompanhado E todas as lágrimas que derramou Pelas madrugadas você tem orado E o teu choro ao meu trono tem chegado Não se desespere, sou o teu Senhor Muitas vezes pensas que Estás sozinho, que te abandonei Pelo caminho que a luta é grande Não faz suportar Filho, sou eu quem te ajudo E te sustento Estou do teu lado em todos os momentos Nunca te deixei, nem vou te abandonar Contigo estou pra te ajudar Contigo estou pra te consolar Contigo estou pra te proteger E também cuidar de você Estou contigo em qualquer situação Te fortaleço e seguro em tuas mãos Não há nada que possa te deter Não tem mais filho Eu estou com você Muitas vezes pensas que Estás sozinho, que te abandonei Pelo caminho que a luta é grande Não faz suportar Filho, sou eu quem te ajudo E te sustento Estou do teu lado em todos os momentos Nunca te deixei, nem vou te abandonar Contigo estou pra te ajudar Contigo estou pra te ajudar Contigo estou pra te consolar Contigo estou pra te proteger E também cuidar de você Estou contigo em qualquer situação Te fortaleço e seguro em tuas mãos Não há nada que possa te deter Não tem mais filho Eu estou com você Não tem mais filho Eu estou com você Eu estou com você Com você Com você Com você Com você Veja como é diferente O povo aqui neste lugar Olha o brilho no seu rosto E o jeito de falar Olha como eles marcham Parece pisando em brasa Este é o exército de fogo Que está vivo e não se cala Olha aquela irmã ali Veja o que aconteceu Foi renovada agora Quando a glória desceu E o porteiro assento Não deixa a bênção passar Está falando em mistério A glória também está lá Não tem quem consiga entender O que esse povo sente Parece coisa de louco Mas é mistério Só pra crente Chega um te garançado Com o barulho do céu E não recebe o azeite Que enche o crente fiel É só da glória 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 E ver na hora O fogo aquecer É só da glória 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 E ver a glória Do Senhor o vaso encher É só da glória 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 E ver na hora O fogo aquecer É só dar glória, 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 glória Que ver a glória do Senhor faz encher Olha aquela irmã ali, veja o que aconteceu Foi renovada agora, quando a glória desceu E o ponteiro acende, não deixa a benção passar Está falando em mistério, a glória também está lá Não tem quem consiga entender, o que esse povo sente Parece coisa de louco, mas é mistério só pra crente Chega a ficar assustado, com o barulho do céu E não recebe o azeite, que enche o crente fiel É só dar glória, glória, glória E ver na hora, o fogo aquecer É só dar glória, 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 glória E ver na hora, o fogo aquecer É só dar glória, 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 glória E ver na hora, o fogo aquecer E ver na hora, o fogo aquecer Quando Deus ordena, ninguém pode impedir Quando Ele fala, ninguém diz não Quando Ele assina, ninguém lhes faz Quando Ele promete, não esquece jamais É poderoso pra cumprir Em Suas mãos está todo o poder Em Suas mãos está todo o poder Faz a vida renascer Faz o caído levantar Faz o triste se alegrar E dá vitória pra quem crer Ele abre porta onde não tem porta Fez o sol parar pra Josué lutar Tira água da rocha pra você beber Se está no deserto Se está no deserto Ele envia o maná Até na fornalha Ele está contigo Apagando o fogo pra não te queimar Apagando o fogo pra não te queimar E lá na goa Ele faz leão jejum E lá na coa Ele faz leão jejum Ele abre porta onde não tem porta Em Suas mãos está todo o poder Em Suas mãos está todo o poder Faz a vida renascer Faz o caído levantar Faz o triste se alegrar E dá vitória pra quem crer Ele abre porta onde não tem porta Fez o sol parar pra Josué lutar Tira água da rocha pra você beber Se está no deserto Ele envia o maná Se está no deserto Ele envia o maná Até na fornalha Ele está contigo Apagando o fogo pra não te queimar E lá na coa Ele faz leão jejum Ele abre porta onde não tem porta Fez o sol parar pra Josué lutar Fez o sol parar pra Josué lutar Tira água da rocha pra você beber Se está no deserto Ele envia o mená Se está no deserto Ele envia o maná Até na fornalha Ele envia o maná Até na fornalha Ele está contigo Apagando o fogo pra não te queimar E lá na cova ele faz leão jejuar Ele abre porta onde não tem porta Fez o sol para pra Josué gritar Tira a água da rocha pra você beber Se está no deserto ele viu maná Até na fornalha ele está contido Apagando fogo pra não te queimar E lá na cova ele faz leão jejuar E lá na cova ele faz leão jejuar E lá na cova ele faz leão jejuar Cadê o crente que chora que não está neste lugar? Será que foi arrebatado e lá na glória foi morar? Onde está o crente de fogo que não escuta a sua voz? Será que está no polo norte e o frio congelou a sua voz? Cadê o crente dizimista que não vê oferta passar? Veja ele está desconfiado e infiel pra que falar? Deus está procurando um homem para sua obra fazer Deus procura uma mulher Como Ana Onsé para lhe obedecer Deus quer te capacitar Mesmo se alguém não te vê Deus tem promessa contigo Não importa o inimigo Vai ter que se render Mesmo sendo maioral Recebe ordem celestial Vai ter que te erguer Hoje em tempos modernos De internet e algo mais Quem não conhece a Bíblia Se admira do que o homem é capaz Não se esqueça que no passado Deus fez machado por doar Sansão matou com uma queixada Mil homens com a força de Jeová Paulo e Silas na prisão Cantam hinos de louvor Algemas caem ao chão Para a libertação dos servos do Senhor Deus está procurando um homem Para sua obra fazer Deus procura uma mulher Como Ana Onsé para lhe obedecer Deus quer te capacitar Mesmo se alguém não te vê Deus tem promessa contigo Não importa o inimigo Vai ter que se render Mesmo sendo maioral Recebe ordem celestial Vai ter que te erguer Deus está procurando um homem Para sua obra fazer Deus procura uma mulher Como Ana Onsé para lhe obedecer Deus quer te capacitar Mesmo se alguém não te vê Deus tem promessa contigo Não importa o inimigo Vai ter que se render Mesmo sendo maioral Recebe ordem celestial Vai ter que te erguer Deus tem promessa contigo Não importa o inimigo Vai ter que se render Mesmo sendo maioral Recebe ordem celestial Vai ter que te erguer Você quer te achar Você quer te achar Quando em breve um grande evento vai acontecer Será o arrebatamento da igreja Os portais eternos vão se abrir Para a entrada dos fiéis que aqui vencerão Aqueles que não desistirão, mesmo em meio às aflições Irão receber de Cristo o galardão Vai ser só glória, vai ser só glória A entrada dos remitos lá na glória Vai ser só glória, vai ser só glória Em um só coral cantando o hino da vitória Vai ser só glória, vai ser só glória Vai ser só glória, vai ser só glória Em um só coral cantando o hino da vitória Nesse dia glorioso Quando a trompeta tocar Os que dormiram no Senhor vão ressuscitar Tão somente nele espere Nunca pensem em desistir Na, 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 na A entrada dos remidos lá na glória Vai ser só glória, vai ser só glória Tenho só coral cantando o hino da vitória Vai ser só glória, vai ser só glória A entrada dos remidos lá na glória Vai ser só glória, vai ser só glória Tenho só coral cantando o hino da vitória Tenho só coral cantando o hino da vitória Tenho só coral cantando o hino da vitória Um homem entrou para o templo agradecendo a Deus O povo olhou-se espantando o reconheceu Que horas e minutos antes esmola aquele homem deu Porém ninguém os percebia Que atrás entravam dois homens de Deus Olha para nós, foi a palavra que Pedro e João usou Referindo-as com toda autoridade O santo nome do Senhor Nós não temos cor, nós não temos prato e nada pra te dar Mas o que eu tenho, isso eu te dou Levanta e anda e o homem levantou Quantos milagres aconteceram nos antigos tempos Mas o nosso Deus ainda não mudou O que está faltando hoje São homens cheios de um são Que com autoridade falem Como disseram Pedro e João Olha para nós, foi a palavra que Pedro e João usou Referindo-as com toda autoridade O santo nome do Senhor Nós não temos cor, nós não temos prato e nada pra te dar Mas o que eu tenho, isso eu te dou Levanta e anda e o homem levantou Olha para nós, foi a palavra que Pedro e João usou Referindo-as com toda autoridade O santo nome do Senhor Nós não temos cor, nós não temos prato e nada pra te dar Mas o que eu tenho, isso eu te dou Levanta e anda e o homem levantou Mas o que eu tenho, isso eu te dou Levanta e anda e o homem levantou Mas o que eu tenho, isso eu te dou Levanta e anda e o homem levantou Mas o que eu tenho, isso eu te dou Sinto o céu descendo a terra Sinto amor dentro de mim Quando vejo esse povo adorando Cristo assim Vejo os anjos adorando na presença do Senhor Vejo o Espírito se movendo Vejo o Espírito se movendo No poder da sua luz Vejo o Espírito se movendo No poder da sua luz Chora coração, conta tudo pra Jesus Conta todos teus problemas Deixa tudo ao pé da cruz Chora coração, tuas lágrimas é luz Te renova no Espírito Jesus Quando a igreja se renova Todo crente é feliz A tristeza vai embora É assim que a Bíblia diz Não existe crente triste Na presença do Senhor Quando tudo se renova Todo crente tem amor Quando tudo se renova Todo crente é feliz Chora coração, conta tudo pra Jesus Conta todos teus problemas Deixa tudo ao pé da cruz Chora coração, tuas lágrimas é luz Te renova no Espírito Jesus Te renova no Espírito Jesus Chora coração, conta tudo pra Jesus Chora coração, conta tudo pra Jesus Conta todos teus problemas Deixa tudo pra Jesus Deixa tudo ao pé da cruz Deixa tudo ao pé da cruz Chora coração, conta tudo pra Jesus Chora coração, conta tudo pra Jesus Te renova no Espírito Jesus Jesus, Jesus, Jesus Te renova no Espírito Jesus Te renova no Espírito Jesus Não sei se você lembra Daquele tempo que sofria demais Feito folha ao vento Sem rumo e sem chão Assim era você Vivia sem prazer e a sua dor de ser Não tem mais jeito não Nessa situação Eu nasci pra sofrer Não consigo entender sua decepção Mas Deus queimou a história E faz do jeito que ele quer Uma vida vazia Enche de alegria, o som e fé Um derrotado Deus faz campeão Um caído ele estende a mão Por as feridas ele põe em pé Então pode cantar e dizer que agora Você é um vencedor E aquela folha ao vento Agora é um crente de valor E aquela velha filha É página esquecida Jesus já apagou E no livro da vida Tá escrito teu nome Crente vencedor Então pode cantar e dizer que agora Você é um vencedor E aquela folha ao vento Agora é um crente de valor E aquela velha filha É página esquecida Jesus já apagou E no livro da vida Tá escrito teu nome Crente vencedor Não sei se você lembra Daquele tempo Que sofria demais Feito folha ao vento Sem rumo e sem chão Assim era você Devia sempre a ceia Todos dizer Não tem mais jeito Essa situação Eu nasci pra sofrer Não consigo entender Só decepção Mas Deus que muda a história E faz do jeito que ele quer E uma vida vazia Enche de alegria E são o inferno Um derrotado Deus faz campeão O caído ele estende a mão Por as feridas Ele põe em pé Então pode cantar E dizer que agora Você é um vencedor E aquela folha ao vento Agora é um crente de valor E aquela velha filha É página esquecida Jesus já apagou E no livro da vida Tá escrito teu nome Crente vencedor Então pode cantar E dizer que agora Você é um vencedor E aquela folha ao vento Agora é um crente de valor E aquela velha filha É página esquecida Jesus já apagou E inteiro E no livro da vida Tá escrito teu nome Crente vencedor E no livro da vida Tá escrito teu nome Crente vencedor Crente vencedor Amém